O escudo, o escudo ainda o escudo do normal vagão. Esse caso chegou até a delegacia através do conselho tutelar que recebeu uma denúncia através de imagens, vídeos e fotos onde aparecia uma menor de idade sendo abusada sexualmente por um homem, um idoso de 78 anos. Nesse vídeo aparecia ele beijando a menina, aparecia ela praticando sexo oral nele e outros atos libidinosos. Então com este material nós conseguimos identificar o autor, a equipe saiu em diligência para poder fazer essa identificação, localizar endereço, a qualificação, tudo a respeito dele. E com essas informações foi pedida a prisão preventiva dele. Ele negou, embora tivesse o vídeo, ele negou todas as acusações que lhe foram imputadas. Mas o fato é que tem um vídeo onde aparece a menina é menor de 14 anos, então o crime de estupro de vulnerável está consumado. Além do crime de armazenar imagens, enfim. Nós vamos apurar agora se a família era conivente com essa situação. Se eles sabiam dessa situação ou se ele abusava da menina sem o conhecimento da família. Essa situação ainda nós vamos apurar. Sendo esse fato confirmado, os pais da adolescente também responderão pelos crimes. Porque eles têm obrigação de zelar pela filha, de proteger, de guardar e não de participar de um crime. Mas isso tudo vai ser apurado. Mas o fato é que este autor foi preso por força de mandado de prisão preventiva. Encontra-se à disposição da justiça. Ele vai passar pela audiência de custódia. E o inquérito policial vai seguir. E o inquérito policial vai seguir. E o inquérito policial vai seguir.